O meu cupido tá tomando José Cuevo Resolução, nós nasceu pra ser solteiro O bolso cheio e o cordãozão que brilha Vou atracar de naveira esportiva Deu meia-noite no ponteiro do Invicta De Tony Cautry eu vou cair pra pista Olha o gordão causando alvoroço Porque elas querem fazer parte do meu bolso Quer meu cordão, minha condição Quer meu carrão, quer me chamar de moção Sem exclamação, não vai dar não Quero mil mulheres me chamam de sultão Quer meu cordão, minha condição Quer meu carrão, quer me chamar de moção Sem exclamação, não vai dar não Quero mil mulheres me chamam de sultão Quero mil mulheres me chamam de sultão Quero mil mulheres me chamam de sultão Ave Maria, tinha que ser o de orelha Tenho várias delas, inclusive aquelas Foi que não me quis porque eu sou da favela Hoje eu vou escolher, eu vou selecionar Tá achando que é fácil, é só querer me dar Eu não te escolhi, mas você me escolheu Eu vou meter massa, adivinha quem se fudeu Eu vou meter massa, adivinha quem se fudeu Quer meu cordão, minha condição Quer meu carrão, quer me chamar de moção Sem exclamação, não vai dar não Quero mil mulheres me chamam de sultão Quer mil mulheres me chamam de sultão Quero mil mulheres me chamam de sultão Quero mil mulheres me chamam de sultão Ave Maria, tinha que ser o de orelha